A Sexta Taça do Apocalipse Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente Esta taça é derramada para que o exército do anticristo tenha caminho aberto para atacar Israel A taça também está indicando de onde virá o exército do anticristo Que é do mundo árabe Aqui dá uma pequena nota para vocês Tem alguns comentaristas, até por interpretações históricas Eles têm acreditado que o anticristo seja um árabe Um palestino, um muçulmano Eu considero essa possibilidade pouco provável Eu acredito que o anticristo está com o poder da besta que sobe do mar nas mãos E aí tudo indica ser os Estados Unidos da América Então o anticristo pode ser ou o presidente dos Estados Unidos Ou alguém muito influente dos Estados Unidos Teve na presidência dos Estados Unidos um homem Que ele é, no meu entender, um grande suspeito Que é o Donald Trump Aquele homem, ele disfarçou, fez igual Constantino Disfarçou aí que teria se convertido ao Evangelho Mas a história mostra que ele nunca foi religioso E a gente não sabe, não tem como afirmar Mas esse homem, até pelo agrado que ele estava dando a Israel Eu considero ele como um dos suspeitos Sendo que ele, pelo menos historicamente, tudo que eu pesquisei Ele não tem nenhuma ligação com os israelitas em termos de descendência O Messias, certamente, será um descendente de Davi Hoje nós já conseguimos ver muitos descendentes de Davi Reivindicando essa descendência E sendo reconhecido pelos israelitas Até um judeu que vive aqui no Brasil, né O senhor Abravanel, chamado Silvio Santos A família dele é reconhecida há mais de 500 anos Há mais de 800 anos Como sendo descendentes de Davi O comentário prossegue Os árabes serão os grandes apoiadores da proposta do anticristo De destruir Israel Considerando os Estados Unidos como a provável besta que sobe do mar E sendo o anticristo líder dessa besta Nos dias da grande tribulação Observamos que o anticristo já possui as armas para invadir Israel Bom, então Ainda que o anticristo não seja muçulmano Mas quando os Estados Unidos falarem Quando o anticristo liderando a besta que sobe do mar Que eu acredito ser os Estados Unidos Quando eles falarem destruir Israel O mundo árabe vai apoiar de imediato Claro, Palestina, Irã, então Iraque, todos esses países Eles vão apoiar essa proposta Essa decisão dos Estados Unidos De tirar o seu poder de veto E eles poderem invadir Israel Então, quando o texto diz Que o Rio Ofrate secou-se Então, nós podemos concluir Que o exército do anticristo Ele vai ter apoio E vai partir do mundo árabe Para invadir Israel Israel está cercado pelo mundo árabe É o Egito ao sul A Jordânia ao norte Tem Iraque Tem também O Líbano Os sírios Todos eles vão apoiar Essa proposta de destruir Israel O comentário prossegue Diversas resoluções da ONU Condenando Israel Já foram aprovadas Contudo Não foram executadas Porque os Estados Unidos Usaram o poder de veto Sendo a igreja arrebatada O anticristo terá uma grande arma Para chantagear Israel Eles deverão recebê-lo como messias Ou terão seu país invadido E destruído E nós sabemos que o apóstolo Paulo Também profetizou Dizendo que Israel chegará ao momento Em que eles dirão Temos paz e segurança Mas o apóstolo Paulo Prossegue dizendo Mas eis que lhes sobrevirá Repentindo a destruição Para a qual não estão preparados Então Quando vai se cumprir Essa palavra do apóstolo Paulo Que Israel dirá Temos paz e segurança Na primeira metade Da grande tribulação Eles estarão numa aliança Com o anticristo Essa aliança Certamente envolverá também Paz naquela região Do oriente médio Então Israel vai nesse momento Dizer Temos paz e segurança Mas a segunda parte do texto diz Lhes sobrevirá repentina destruição Por quê? Porque a aliança será rompida E o anticristo vai iniciar Uma perseguição feroz Aos israelitas E essa parte que eu falei Que eles terão que receber O anticristo Se não O anticristo vai dizer Olha Eu tiro o poder de veto Eu tenho poder de veto Eu tiro o meu veto Lá na ONU E vocês estão destruídos Porque, claro, junta todas as nações do mundo Mesmo Israel tendo armas atômicas Se começarem a usar armas atômicas Saiu no jornal O Globo hoje Dia 23 de fevereiro Um professor Especialista em armas nucleares Dizendo que Estados Unidos e Rússia Só esses países Eles já tem poder Para destruir o mundo 11 vezes Está no jornal O Globo De hoje É uma péssima referência Mas tem que evitar ler esse jornal Mas essa notícia é importante ler O comentário prossegue Até a mudança da Embaixada Americana para Jerusalém Pode fazer parte dos preparativos Para a manifestação do anticristo A mudança de sede foi aprovada pelo Congresso Em 1995 Mas por questões de, entre aspas, segurança nacional Foi adiada por todos os presidentes desde então Donald Trump decidiu reconhecer Jerusalém E mudar a Embaixada Americana Então, como eu disse Esse homem, ele está se passando Por evangélico, por religioso Mas ele não é Esse homem, ele é ligado Às igrejas Batista Renovada Infelizmente vocês sabem Que a igreja Batista Renovada Ou a igreja Batista Protestante Que segue a doutrina de Calvino Eles fundaram a Ku Klux Kahn Se você pesquisar na internet Quando o Donald Trump esteve no Brasil Veio membros da Ku Klux Kahn Junto com o Donald Trump E ofereceram apoio ao presidente Bolsonaro Certamente alguém alertou o Bolsonaro Bolsonaro não, não quero apoio dessa turma não Porque são supremacistas raciais Mas a igreja Batista Renovada Foi um pastor dela que fundou A Ku Klux Kahn E até hoje é presidida por ela Ou seja, é um grupo satanista Na igreja Batista Reformada Aqui no Brasil Ela misturou Pentecostalismo, né? Que eles começaram a se dizer agora Pentecostais Mas misturou Pentecostalismo Com parapsicologia Vai ver As igrejas Batista Renovada Elas Elas têm Regressão Uma ação Para a psicologia De séculos Mas eles se passam Por evangélicos Eles apoiam o Donald Trump E o Donald Trump Ele é ligado a grupos De supremacia racial Esses grupos São satanistas Então eu não confio No Donald Trump E essa igreja Batista Renovada Ela Os missionários dela Que vieram para o Brasil Tudo patrocinado Pela maçonaria Se você pesquisar Na internet Primeiros missionários Batista Eram maçons Mas são o que? São Batista Renovado Eles fundaram Por exemplo A igreja Batista Aqui de Niterói Primeira igreja Batista de Niterói E eles estão Com um problema sério Lá Porque Alguns evangélicos Que frequentam a igreja Descobriram Que tinham maçons Que iriam expulsar Saiu no jornal O dia Essa altura Então não é antiético Aqui eu citar o nome E aí foi espantoso Porque Os satanistas Os maçons Lá de dentro Falaram Vocês não tem como Nos tirar daqui Vocês não sabem de nada Fomos nós Que fundamos Essa instituição E é verdade Os missionários Batista Renovado Que vinham Para o Brasil Eles fundavam Uma Uma igreja Batista E fundavam Uma loja Maçônica Na mesma rua Isso eles assumiam É algo absurdo Por que Que O satanismo Vai Financiar Uma Uma igreja Por que Porque essa igreja Ela segue Aquela doutrina Da predestinação De Agostinho de Pona E Calvino E ela É ligada A maçonaria Eles se declaram Ligados A maçonaria Ou seja Se declaram Ligados A satanismo Então Esse Donald Trump Alguns Até falam Não pastor Ele se converteu Meu irmão Tomara que ele Tenha se convertido Agora Se ele tivesse se convertido Ele não estaria ligado A esses grupos De supremacia racial Americana Esses grupos São satanistas Eles perseguem Captura Tortura Ou matam Judeus Negros Minorias Diversas Então Como que esse homem É convertido Um homem convertido Ao evangelho Ele não faz isso Bom Quando Donald Trump Reconheceu Jerusalém Como Colocando a embaixada Para A embaixada americana Para Jerusalém Ele Falou Estamos aceitando Óbvio Israel é uma nação Soberana E Jerusalém É a sede Do seu governo Parlamento E supremo Tribunal Então Ele Fez essa declaração O comentário Prossegue Rabinos De destaque Em Israel Solicitaram Ao presidente Americano Donald Trump Que este Ajude Israel Na reconstrução Do templo Bom Aqui fazer também Um comentário Alguns comentaristas No youtube Alguns livros Eu já vi falando O seguinte Que o anticristo Vai Construir O templo Vai reconstruir Esse templo Bom Provavelmente Ele vai ajudar A construir Sim Eu acredito Porém Que fique claro Que a bíblia Em nenhum momento Diz que ele Participa Da construção Do templo A bíblia Diz que ele Vai assentar-se No templo De Deus Querendo parecer Deus A bíblia Diz que ele Vai interromper O sacrifício Do templo Mas não diz Diretamente Que ele vai ajudar Na construção Do templo Agora As pessoas Afirmam Como se a bíblia Afirmasse Eu concordo Que provavelmente O anticristo Vai apoiar E que provavelmente Isso vai fazer Parte da aliança Que ele fará Com o Israel Então Até essa atitude Do Donald Trump Eu não descarto A possibilidade Desse homem Voltar à presidência Ou esse homem De alguma maneira Com a sua influência Acabar por Ajudar o anticristo Ou ser ele mesmo O anticristo O mais provável É que ele vai ajudar O anticristo Nessa Sua empreitada De Ter Um Poder Um controle Sobre Jerusalém Vamos lembrar também Que o Donald Trump O gerro dele É um judeu Muito influente E que alguns judeus Dizem que Ele é descendente De Davi Eu vou falar Sobre ele Mais a frente O comentário Prossegue A reverência Que o Estado De Israel Presta a Donald Trump É perigosa A história Desse homem É muito controvertida Ele só se manifestou Como religioso Quando decidiu Concorrer A presidência Dos Estados Unidos E a vaga Era por um partido Religioso Trump Trump é ligado A grupos De igrejas Reformadas Que fundaram A Kukuskan Um grupo Satanista De supremacia Racial Então Eu não consigo Ver esse homem Como um cristão Para mim Ele é um enganador Se ele realmente Se convertesse Ele não estaria ligado A esses grupos Chamados Kukuskan A Kukuskan Persegue Captura Tortura E mata Negros Ela foi fundada E até os dias atuais É presidida Por pastores Reformados Por pastores Da igreja Batista Reformada Então Isso é uma grande Confusão Lá nos Estados Unidos Porque Além da Kukuskan Tem um grupo Também chamado VASP Você pode pesquisar Na internet É um grupo Que ele O próprio nome Significa VASP Com W É do inglês White Brancos Brancos Anglo-Saxões Protestantes Então São grupos Na verdade Satanistas Que se passam Por cristãos E E essa Atitude Dos israelitas Infelizmente É uma atitude Que Me faz pensar Como realmente O mundo Está sendo Preparado Para o Anticristo E eles Infelizmente Tomaram até A decisão De colocar A moeda Do Donald Trump Botar as fins Do Donald Trump Na moeda Que eles chamam De Shekel Que é uma moeda É Que ela Ela era Símbolo Do resgate Da alma Dos israelitas Dos israelitas Obrigado.